No vídeo de hoje, eu venho falar sobre todas as versões de Rebelde. Então, bora conhecer todos os países que fizeram as suas adaptações dessa novela? Mas antes, não deixem de estar se inscrevendo no canal Anissérie. Olá, tudo bom com vocês? Eu me chamo Aline e esse é o canal Anissérie. Esse vídeo está sendo feito a pedido de Wesley da Silva e Leonardo da Silva, que já tinham pedido para eu fazer uma comparação entre o Rebelde mexicano e o Rebelde argentino. Mas como eu não assistia o Rebelde argentino, eu estou trazendo aqui todas as versões de Rebelde e falando algumas diferenças sobre a versão argentina e a versão mexicana. E também do Anderson França, que tinha pedido para fazer uma comparação do Rebelde mexicano com o Rebelde da Netflix, que é bem diferentona. Então, bora falar muito sobre todas as versões de Rebelde. Para quem ainda não sabe, a versão original de Rebelde não é a mexicana. A versão original é a novela argentina Rebelde Way, que estreou em 27 de maio de 2002 lá na Argentina, produzida e idealizada pela Cris Morena, a mesma que criou Chiquititas, Flores Bela e várias outras novelas infantos juvenis. Então, o que ela fez? Ela reuniu o elenco de Chiquititas e trouxe para Rebelde. Então, os atores já eram conhecidos e já sabiam cantar muito bem. Porque quem não lembra, a Chiquititas também tem muita música. Essa novela contava a história de adolescentes que estudavam em um colégio interno chamada Elite Way School, um colégio completamente de elite, onde estudavam os filhos de pais ricos, de empresários, artistas, políticos, só a elite da elite. Mas eles também disponibilizavam algumas bolsas para alunos que não tinham como pagar por essa escola tão cara, mas eles tinham que ser estudantes com excelência académica. Por causa disso, também temos a Seita, ou La Glória, que é tipo um grupo de elite que persegue esses bolsistas porque eles querem o colégio puro para eles, só os ricos que podem estudar ali. E no meio dessas confusões adolescentes, onde vai se falar sobre sexo, drogas, primeiro amor e vários outros assuntos adolescentes, também temos a Paixão pela Música. E é a Paixão pela Música que vai reunir os quatro protagonistas. E eles vão fazer o grupo musical deles, o R.U.A., porque eles amam cantar. A novela foi protagonizada por Luizana Lopilato, como Mia Colucci, Camila Bordonaba, como Maritza Rey, Benjamin Roja, como Pablo Bustamante, e Felipe Colombo, como Manuel Aguirre. Bom, a novela foi um estrondoso sucesso lá na Argentina e formou um grupo na vida real, o R.U.A., que saiu das novelas e começou a fazer shows pela Argentina e até em outros países também. Por exemplo, em Israel, eles faziam muito sucesso. E esse grupo musical, R.U.A., contou com esses mesmos quatro protagonistas da novela, que passaram a fazer vários shows e a vender DVDs nas suas músicas. Rebelde Way teve um total de 318 capítulos, e após o término da novela, foi feito um filme, R.U.A., Quatro Caminos. Depois que a novela terminou e com a popularidade de Rebelde Way, a Cris Morena resolveu vender os seus direitos do projeto Rebelde Way para que outros países pudessem fazer a versão deles, dessa novela de sucesso. E foi aí que chegou a primeira versão de Rebelde Way, que foi a versão da Índia, sim, gente. A Índia fez a primeira versão de Rebelde, intitulada de remix, e que também tinha uma banda e quatro protagonistas. Mas é uma versão bem polêmica lá na Índia, porque existem vários assuntos, como sexo, gravidez na adolescência, alcoolismo e tudo mais, que são tabus lá na Índia, então que foram muito cortados para ser exibido na televisão. Mas mesmo com essas polêmicas, a novela remix fez muito sucesso na Índia e também formou o grupo remix, que também fez sucesso na Índia. Logo depois, em 2004, a Televisa resolveu comprar os direitos de Rebelde Way e fazer a sua própria versão, produzida por Pedro Damián. Então, em 2004, estreava Rebelde Mexicano, aquela novela que fez todo sucesso, que ultrapassou o sucesso da original. E isso todo mundo sabe, quem nunca assistiu Rebelde Mexicano, né, gente? Aquela febre que durou vários e vários anos. Ela foi protagonizada por Ana Ri, como Mia Colucci, Dulce Maria, como Roberta Pardo, Maite Perrone, como Lupita, Cristian Chaves, como Giovanni, Alfons Serrera, como Miguel, e Christoph von Lukerman, como Diego. Bom, Rebelde Mexicano teve algumas modificações da novela original. A começar, que já teve 440 capítulos, quer dizer, teve mais de 100 capítulos do que a original. E, portanto, novas histórias que não passaram na novela argentina. Aqui, nós não temos 4 protagonistas, como a versão original. Em Rebelde Mexicano, eles pegaram 2 personagens que já existiam no Rebelde Argentino e deram protagonismo para eles. E aí, eles viraram protagonistas e, obviamente, tiveram as suas histórias intensificadas, vamos dizer assim. Porque, como protagonistas, eles tinham que ter mais história do que tiveram lá na novela argentina. E foi aí que Lupita e Giovanni viraram protagonistas. Sim, porque aqui em Rebelde Mexicano, temos 6. A novela durou 2 anos até 2006. E, depois disso, nós sabemos que o grupo RBD, que foi a banda que se formou lá na novela e que também foi para a vida real, fez muitos shows. Não só no México, como em vários países, principalmente aqui no Brasil, né, gente? Quem nunca quis ir no show do RBD lá no Maracanã, né? Todo mundo foi uma febre. E eles fizeram vários shows, vários DVDs, várias coisas, até 2008, quando chegou o término da banda, infelizmente, né, gente? Mas agora, em 2023, temos o comeback de milhões do RBD. Afinal, eles vão fazer a sua turnê mundial, né, trazendo de volta a banda RBD. Sem o Alfonso Herrera, né, gente? Mas o resto está todo ali. E vamos ter shows também aqui no Brasil. Aliás, por todo mundo. Porque RBD ainda é febre mundial. E, depois da novela, também teve uma série, RBD La Familia, onde os nossos rebeldes interpretavam a eles mesmos nessa série que só teve uma temporada, infelizmente, e que nunca foi exibida aqui no Brasil, no SBT. Bom, em 2003, o SBT quis fazer a sua própria versão de rebelde, já que a parceria com a Telefé Argentina, quando eles fizeram Chiquititas, deu super certo. Eles quiseram fazer, novamente, uma co-produção Brasil-Argentina, fazendo a versão brasileira de rebelde. Mas, né, o projeto não saiu do papel. Silvio Santos não gostou dos custos que iriam ter. E, apesar de terem sido gravado três capítulos da novela, ela foi engavetada pelo dono do baú e nunca foi exibida. Aí, foi-se pensado em trazer o Rebelde Way. Mas, ainda bem que eles desistiram e trouxeram o rebelde mexicano da Televisa, que eles já mantinham um contrato há vários anos, o que virou uma febre aqui no Brasil, né, gente? Quem não assistia naquela época rebelde? Aliás, eu sou da geração rebelde e adorava. E, agora, em 2023, o SBT vai trazer a re-reprise de rebelde nas tardes do SBT no lugar de Marisol. Então, em junho, vamos ter rebelde de novo no SBT, às 2h15 da tarde. Bom, em 2008, foi a vez de Portugal fazer a sua própria versão de rebelde, também com quatro protagonistas, igual à versão original, que gerou o grupo RBL, que também foi para a vida real, não durou só nos tempos da novela. Em 2009, veio a versão chilena, CRZ Corazon Rebelde, que foi a versão com o menor número de capítulos. Ela só teve 120 capítulos. Os quatro protagonistas fizeram a banda CRZ, que incluiu a personagem Luna Fernandes, que seria o equivalente à Lupita do Rebelde Mexicano. Então, a banda tem cinco integrantes no Rebelde Chileno, ao invés de seis ou quatro. Apesar dos protagonistas serem quatro na novela, também tinha a quinta integrante na banda. Bom, em 2009, a Itália tentou fazer a sua própria versão, a Via Rebelle, só que nunca saiu do papel o projeto. Acabou sendo cancelado, sem maiores explicações. Também em 2009, Jennifer Lopes quis produzir a versão americana de Rebelde, chamada de Rebeldez, mas também nunca saiu no papel. Falaram que a Fox iria exibir e tudo mais, mas nunca foi exibida essa versão e foi totalmente cancelada, nunca tendo a versão americana de Rebelde. Em 2011, veio a versão brasileira de Rebelde, mas não foi feita pelo SBT, não. Foi feita pela Record. Eu acho que vocês já ouviram falar da versão brasileira, que, aliás, eu assisti a primeira temporada e gostava. Das versões de Rebelde, essa é a mais diferentona. Eles modificaram bastantes coisas e trouxeram também seis protagonistas, igual Rebelde mexicano. Ela foi escrita pela Margaret Buri, e produzida lá na Record. Teve 410 capítulos, quase a mesma duração de Rebelde mexicano, gente. Bom, os protagonistas dessa versão era Sofri e Abraão, como Alice, Lua Blanco, como Roberta, Mel Francoviac, como Carla, Mikael Borges, como Pedro, Artur Aguiar, como Diego, e Chai Suede, como Tomás. E também formou o grupo Rebeldes, que fez vários shows pelo Brasil e chegou até a ganhar prêmios da Niki. Também fez sucesso aqui no Brasil essa versão, tanto a novela quanto os shows dos Rebeldes. Apesar da segunda temporada ter decaído e muito na audiência e a novela ter sido encerrada na segunda temporada, foi também uma boa versão que ainda tem fãs até hoje. E, por fim, em 2022, a Netflix resolveu fazer a sua própria versão de Rebelde. Mas, na verdade, essa versão da Netflix seria uma continuação da novela Rebelde mexicana 16 anos após o término da novela. Então, sim, ainda estamos no Elite Way School. Só que em 2022, com novos alunos, novas tramas e novos adolescentes para chamarmos de Rebeldes. E temos duas atrizes que fizeram a novela Rebelde mexicana. Então, nós temos o retorno das personagens. Celina, que é a nova diretora do Elite Way School, e da Pilar Gandia, que é a mãe da Jana Cohen, que é uma das protagonistas dessa Rebelde da Netflix. Bom, então aqui nesse Rebelde da Netflix existe um programa de excelência musical no EOS, né? Que não é... Não só fala Elite Way School, eles abreviaram para EOS. E nesse programa, vários dos adolescentes que estudam ali, né? Eles querem se tornar tão famosos quanto a banda RBD. Porque, sim, existe esse programa justamente pelo sucesso de RBD. A primeira temporada é maravilhosa, traz várias referências ao Rebelde mexicano. Temos muita, muita coisa que remete a Rebelde. Uma temporada incrível que trouxeram novos personagens que não tem nada a ver com os Rebeldes mexicanos, até porque não é uma adaptação da novela, é uma continuação. Trouxeram assuntos interessantes e vários cobros de RBD. Mas aí, né? Veio a segunda temporada que eu não sei pra quê que existiu, que me dá uma vergonha alheia de dizer que eu assisti. Porque ô temporadazinha ruim, né? Ninguém merece. Parece que eles quiseram fazer uma nova versão de Elite e esqueceram que era a novela Rebelde, né? Porque eles esqueceram e muito, né? E eles simplesmente fizeram uma temporada totalmente diferente da primeira, né? Tentando trazer uma nova identidade, talvez, que não deu muito certo. Eu, pelo menos, não gostei. Mas a primeira temporada vale muito a pena assistir. Tá lá na Netflix disponível. Bom, gente, essas são todas as versões de Rebelde pelo mundo. E vocês, sabiam dessas versões? Já viram outras versões sem ser o Rebelde mexicano? Deixem nos comentários tudo o que vocês já viram, o que vocês já conheceram e vamos continuar essa conversa. Não deixem de estar se inscrevendo no canal Anissérie, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e deixar ativando o sininho de notificações pra vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!